5 da manhã chegando em casa Mais uma tentativa frustrada Bebi, beijei, tentando Não deu em nada Quando o relacionamento chega ao fim Tem um lado bom e um lado ruim E adivinha qual sobrou pra mim? Eu tô do lado que bebe Que sofre Que chora Que liga E você tá do lado de outra pessoa Seguindo a sua vida Eu tô do lado que bebe Que sofre Que chora Que liga E você tá do lado de outra pessoa Seguindo a sua vida 5 da manhã chegando em casa Mais uma tentativa frustrada Mais uma tentativa frustrada Bebi, beijei, tentei Não deu em nada Quando o relacionamento chega ao fim Tem um lado bom e um lado ruim E adivinha qual sobrou pra mim? Eu tô do lado que bebe Que sofre Que sofre Que sofre Que chora Que liga E você tá do lado de outra pessoa Seguindo a sua vida Eu tô do lado que bebe Que sofre Que chora Que liga E você tá do lado de outra pessoa Seguindo a sua vida Eu tô do lado que bebe Que sofre Que sofre Que chora Que liga E você tá do lado de outra pessoa Seguindo a sua vida Eu tô do lado que bebe Que sofre Que chora Que liga E você tá do lado de outra pessoa Seguindo a sua vida Porque você me deixou Aqui sozinho Precisando de amor e de carinho Porque você me deixou Na solidão Você não tem coração Porque você me deixou Aqui sozinho Precisando de amor e de carinho Porque você me deixou Na solidão Você não tem coração E o seu amor É só pra mim Eu quero dizer que te amo E o seu amor É só pra mim Eu quero dizer que te amo Eu quero dizer que te amo E aí? Quero te amar E ser feliz O nosso amor Não vai ter fim Eu quero te amar É pra tirar É pra tirar o pé do chão Se é o brilho Bora ver galera linda Bora ver galera linda Vamos dançar gente Porque você me deixe Porque você me deixou Porque você me deixou Aqui sozinho Precisando de amor Precisando de amor e de carinho Precisando de amor e de carinho Porque você me deixou Na solidão Na solidão Você não tem coração E aí? E o seu amor É só pra mim Eu quero dizer que te amo E o seu amor É só pra mim É só pra mim Eu quero dizer que te amo Vamos lá Quero te amar E ser feliz O nosso amor Não vai ter fim Quero te amar E ser feliz O nosso amor Não vai ter fim Eu quero te amar O nosso amor Não vai ter fim Quero te amar E ser feliz O nosso amor Não vai ter fim Puxa, safoneiro Olha o piseiro Vai Se é belezão E o seu do povo É bagaceiro, meu filho Chegão Paredão do PH Se for pra namorar E não ter parceira De pai Eu nem quero Eu nem quero Se for pra sair junto Então toca sertanejo Eu nem quero Eu nem quero Por isso que a gente combinou É pouca friscura Muito amor Nós dois não é casal modinha Nós é casal modão Que vai junto pro boteco Toma uma Ouvindo voz de violão Nós dois não é casal modinha Nós é casal modão Nada quanto tucs-tucs na balada Mas esse é o nosso batidão Valeu Se for pra namorar E não ter parceira De pai Eu nem quero Eu nem quero Se for pra sair junto Não toca forró Eu nem quero Eu nem quero Por isso que a gente combinou É pouca friscura Muito amor Nós dois não é casal modinha Nós é casal modão Que vai junto pro boteco Toma uma Ouvindo voz de violão Nós dois não é casal modinha Nós é casal modão Nada quanto tucs-tucs na balada Mas esse é o nosso batidão Nós dois não é casal modinha Nós é casal modão Que vai junto pro boteco Toma uma Ouvindo voz de violão Nós dois não é casal modinha Nós é casal modão Nada quanto tucs-tucs na balada Mas esse é o nosso batidão Sebe eleições O som do povo Alguém falando de amor Ação parceiro matada Padaria São Camilo Para e dá um três irmão Galera de outing São Paulo Divulga nós aí menino Olha essa foto Vem me desejo Nós dois no quarto De frente ao espelho E a gente faz amor Até no calor Eu te noto Seja onde for Luba na esquina Curtindo a modinha Calçou mais uma dose Olha aqui Pra essa menina Ela é a mais linda Deusa de menina Chegou com onda de hoje Tudo é nada A vida é a mais bela Linda a Cinderela Pagarei dobrado Pra viver É o lado dela Deusa de menina Chegou com onda de hoje Tudo é nada A vida é a mais bela Linda a Cinderela Pagarei dobrado Pra viver É o lado dela Oh paixão menino Traça a galera de Santa Rita No Piauí Chamba Paredão FS Bora JFS Salveiro do Bruno Olha sua foto E vem me desejo Nós dois no quarto De frente ao espelho Que a gente faz amor Até no calor Contigo ou tu Seja onde for Luba na esquina Curtindo a modinha Gasta mais uma dose Olha aqui Pra essa menina Ela é a mais linda Deusa de menina Chegou com onda de hoje Tudo é nada A vida é a mais bela Linda a Cinderela Pagarei dobrado Pra viver É o lado dela Deusa de menina Chegou com onda de hoje Tudo é nada A vida é a mais bela Linda a Cinderela Pagarei dobrado Pra viver É o lado dela Yes Belezões Eu só quero você, se você me quiser Eu só quero você, se você me quiser Sou um cara oné, que não gosto de enrolada Eu só gosto de mulher, que é bonita e carinhosa Que faz amor gostoso, gostou, tem um cardaná Eu só quero você, se você me quiser Eu só quero você, se você me quiser Sou um cara oné, que não gosto de enrolada Eu só gosto de mulher, que é bonita e carinhosa Que faz amor gostoso, gostosinho pra danar Eu só gosto de mulher, que é bonita e carinhosa Que faz amor gostoso, gostosinho pra danar Eu só quero você, se você me quiser Eu só quero você, se você me quiser Sou um cara oné, que não gosto de enrolada Eu só gosto de mulher, que é bonita e carinhosa Que faz amor gostoso, gostosinho pra danar Isso é belezões no forró Hoje eu tô com medo, eu tô com medo sim Pra ser a noite eu sonhei, pegando no gaxinim Vai, 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 vai E essa noite foi assim Essa noite foi assim A mulher se zangou, ficou com raiva de mim Porque eu passei a noite e não peguei o gaxinim A mulher se zangou, ficou com raiva de mim Porque eu passei a noite e não peguei o gaxinim Vou pegar o gaxinim, vou pegar o gaxinim O cachorro não faz assim, vou pegar o gaxinim Vou pegar o gaxinim, vou pegar o gaxinim O cachorrão não faz assim, chama! Se é belezão, menino, se é ao vivo, ou! Quero ver todo mundo dar só no piseiro, chama! Hoje eu tô comendo, eu tô comendo sim Porque eu passei a noite e não sonhei o gaxinim Hoje eu tô comendo, eu tô comendo sim Sonhei, noite eu peguei o gaxinim Vou pegar o gaxinim, vou pegar o gaxinim Vou pegar o gaxinim, o cachorrão não faz assim Vou pegar o gaxinim, vou pegar o gaxinim Vou pegar o gaxinim, o cachorrão não faz assim A mulher se zangou, ficou com raiva de mim Porque eu passei a noite e não peguei o gaxinim Vai, 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 vai Meninos Céu vivo Jamba Isso, é bem besouro do forró Pra tocar nos paredões Nunca te deixe um play Agora paredão do JK Galera de Tainópolis Vamos lá Macupeira, macupeira Eu tô nem aí, tô nem aí Eu quero é dançar, eu quero é dançar Eu vou virar bicho do mar Eu vou comer você do de Vou comer você dona paixi Eu vou virar bicho do mar Eu vou comer você do de Vou comer você dona paixi Vou comer você dona paixi Preto vem que vem de Arruda Preto vem que vem de Arruda Ô, preto vem que vem de Arruda Preto vem que vem de Arruda Cali, solo, joga nas cabeças Menino, vai Tudo aí, fio de terremoto Maridão e me alentrar Bora, salveiro do Bruno É pizendo Eu tô nem aí, tô nem aí Eu quero é dançar, eu quero é curtir Tô nem aí, tô nem aí Eu quero é dançar, eu quero é curtir Eu vou virar bicho do mar Eu vou comer você, tô Vou comer você, tô na pai Vou comer você, tô na pai Eu vou virar bicho do mar Eu vou comer você, tô nem Vou comer você, tô na pai Vou comer você, tô na pai Preto vem que vem de Arruda Preto vem que vem de Arruda Oh, preto vem que vem de Arruda Preto vem que vem de Arruda Solinho Ai É pizendo, eu vi É pra suas fracatas Vai Isso é Belizões Isso é Belizões Do forró É pizendo, menino A moda agora tá pegando Todo mundo tá dançando É uma alegria É uma alegria É uma alegria em mim É um mexe, mexe É um rala e rola É um mexe, mexe As mina gosta Diga pra mim Que eu vou te mostrar A nova sensação Vem do Maranhão Diga pra mim Que eu vou te mostrar A nova sensação É o som do povo Há um chão, chão Chão, 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 chão Chão, 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 chão Vai até o chão Chão, 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 chão Chão, 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 chão Vai até o chão Vai Eita, negócio, bom menino É pizendo A moda agora tá pegando Todo mundo tá dançando É uma alegria É uma alegria sem fim É um mexe, mexe É um rala e rola É um mexe, mexe As mina gosta Diga pra mim Que eu vou te mostrar A nova sensação É o som do povo Diga pra mim Que eu vou te mostrar A nova sensação É o som do povo O chão, 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 chão Chão, 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 chão Vai até o chão Vai mulher capaça, desce até o chão Vai até o chão Vai mulher capaça, desce até o chão Suíca! Eita, me esmanteio menino! Vai! É Piseiro! Se é Belizões! Vai! Mediapetro Miguel! Marido foca do bote! Bora na cana de oeiras! Bora cair de Miguel, bora! Wilson Divulgações! Isso é Belizões do forró, sucesso na minha composição, menino! Sucesso que marcou, vamos lá! Porque você agiu assim, e me trocou assim por outro Eu sempre te quis assim, conheci seu jeito aos poucos Foi tudo que eu sempre quis, eu pensei que era pra sempre Eu quase não me controlei, quando eu vi você com outro Amor Eu vim me confessar que fui escravo da situação Este é o natário do amor, vem da solidão A paixão aumenta o coração São só obstáculos e critérios da situação Era tão linda e sincera a nossa amizade Era a garota mais bonita da cidade É, me apaixonei, me entreguei Não queira vir aqui, me desculpar Por isso aqui estou, eu vim me confessar, amor Não dá mais, não dá mais Não dá mais, não dá mais Não dá mais, não dá mais Porque você agiu assim, e me trocou assim por outro Eu sempre te quis assim, conheci seu jeito aos poucos Foi tudo que eu sempre quis, eu pensei que era pra sempre Eu quase não me controlei, quando eu vi você com outro Amor Eu vim me confessar que fui escravo da situação Este é o natário do amor, virei refém da solidão A paixão aumenta a impulsão São só obstáculos e critérios da situação Era tão linda e sincera a nossa amizade Era a garota mais bonita da cidade É, me apaixonei, me entreguei Não queira vir aqui, me desculpar Por isso aqui estou, eu vim me confessar, amor Não dá mais, não dá mais Não dá mais, não dá mais Paixão demais, paixão demais, menino Isso é belezões do corró, é piseiro É pra tocar dos paredões, menino Porra pra ser bom, tem que ser no interior A porta vai chamando e a poeira levantou As mina tudo doida, tudo querendo dançar Paredão no tal e nós botando pra adorar Porra pra ser bom, tem que ser no interior A porta vai chamando e a poeira levantou As mina tudo doida, tudo querendo dançar Poeira levantando, mas botando pra adorar Ero, 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 o povo gosta é do piseiro Ero, 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 o povo gosta é do piseiro Ero, 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 o povo gosta é do piseiro Poeira levantando, respeito desmantelo É piseiro, ero, 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 o povo gosta é do piseiro Ero, 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 o povo gosta é do piseiro Poeira levantando, respeito desmantelo Ó, pra ser bom, tem que ser no interior A porta vai chamando e a poeira levantou As minas tudo doida, tudo querendo dançar O paredão tocando e nós botando pra adorar Porra pra ser bom, tem que ser no interior A porta vai chamando e a poeira levantou Tudo doida, tudo querendo dançar O paredão tocando e nós botando pra adorar Ero, 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 povo, você é do piseiro Poeira levantando, respeito desmantê-lo Ero, 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 povo, você é do piseiro Ero, 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 povo, você é do piseiro Poeira levantando, respeito desmantê-lo Hora de 10 e o play, divulguei meu piseiro É pra tocar nos paredões Bora o link net Bora o viseiro Fabinho, bora o Bonifácio Bate meu chapéu empoeirado Na fivela eu dei um trato Hoje eu tô cowboy no máximo A porta de couro e a vertuz Paredão e uma raioz O piseiro vai ser envasado Hoje eu mato a saudade da prima Pica pra dentro, fumaça pra cima Se namorando eu não prestava Solteiro menos ainda A pegada é violenta Do jeito que elas gostam Prazer eu sou o cara A parigueiro da roça Minha mão é galejada E minha voz é grossa Prazer eu sou o cara A parigueiro da roça A pegada é violenta Prazer eu sou o cara A parigueiro da roça Minha mão é galejada E minha voz é grossa Prazer eu sou o cara A parigueiro da roça Bate meu chapéu empoeirado Na fivela eu dou prato Hoje eu tô cowboy no máximo A bota de couro A bota de couro de avestruz Paredão e uma raioz O piseiro vai ser envasado Hoje eu mato a saudade da prima Pica pra dentro, fumaça pra cima Se namorando eu não prestava Solteiro menos ainda A pegada é violenta Do jeito que elas gostam Prazer eu sou o cara A parigueiro da roça Minha mão é galejada E minha voz é grossa Prazer eu sou o cara A parigueiro da roça A pegada é violenta Do jeito que elas gostam Prazer eu sou o cara A parigueiro da roça E minha voz é grossa 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 É piseiro E minha voz é grossa 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 E minha voz é grossa